Música Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele gin, vai rebolando, vai rebolando Essa bunda, nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele gin, vai rebolando, vai rebolando No camarote, pra mim, vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Todo mundo ama o Cris, Rafi Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda DJ Alexei Sua graça e sua energia É a coisa mais linda, vibe surreal Onde que tá nessa pura harmonia Que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá Tchau 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 Tchau